E aí pessoal, tudo bem? Dei uma escapadinha, vim almoçar, tava morrendo de vontade de comer um japonês E antes de sair, resolvi gravar pra vocês antes que acabe a bateria do celular Mas eu quero falar que o presente, o presente, o momento que a gente vive agora Ele é tão glorioso, ele é tão grandioso Se vocês começarem a prestar atenção no dia, valorizar mais o presente Elogiar mais a natureza, o dia, vocês vão perceber que nós vivemos literalmente um presente a cada dia, a cada manhã Eu nasci no inverno, então sempre falei que eu não gostava do verão Mas não é que eu tô gostando do verão? Dias lindíssimos, na verdade é que internamente eu tô linda Eu tô linda comigo, eu me perdoei, eu perdoei quem precisava ter sido perdoado E aí você passa a enxergar o dia com outros olhos É lindo demais viver o presente Esquece o futuro, você não tá no futuro Você tá no presente E todos os dias Deus te presenteia Já reparou? Aproveita, curta, curta o presente porque ele é incrível Olha aí da sua janela, da onde você tá Sente só o clima, que delícia Tá bom? E é isso pessoal, dá o seu joinha aqui e até o nosso próximo vídeo Tchau!